Esse caminho que eu faço, mano Mas com o incrível talento não não põe bandeira Digue nem pra mais alto nível no futuro Demaneço em família Baby King e nigga got this Mas só vai se dar de vir Dura lá pra bandeira que guia mais alto nível Todo mundo tem que se vir no talento incrível Cada passo que andei Tá senti seguro um gajo na Yen Cada passo que andei Tá senti seguro um gajo na Chica Tiene tropa na pele e cana meri Acabem se vi como a nena chica Ex onde é na iago pompa tem a seri Pra frente em gajo na tabai Punta Sabino na Espanha no flow Se contra na barra em que pensa levar bro Na caminho custa amor e mano com Amiga que se vim gajo tem que chica la E aí Não tem que ter certo E aí Não tem que ter certo Não tem que ter certo E aí Mais alto nível Mas caso tem esse sonho e resto Baby jura Jura leva a bandeira que guia mais alto nível Todo mundo tem que se vir no talento incrível Cada passo que andei Tá senti seguro um gajo na Yen Cada passo que andei Tá senti seguro um gajo na Chica Pugnhamon puibumon Cabo longe assim Vono que reunião Pugnhamon puibumon Vino perto assim Vem que tem divisão Fabiá A nós tudo na luta Pai que mesmo Bandera pa manhã No pula riba A mente é na fé De como a claqueros Que que andei Na culpa viva Punte a mi Dex E algo que pudi falo Si conto na verdade En que pensé levar bro Sali que bebe Quien que firme Pa conco A mim que que se venga Tu tem que chigalo Yeah Não tem que ter certo Juniro Por leve cultura Jamais alto nível Mas caso tem esse sonho e resto A mim jura Mi Dex bro Jura leva bandera Que guia mais alto nível Que guia mais alto nível Yeah Todo mundo tem que seguir No talento incrível Yeah Cada passo que andei Tá senti seguro Um gajo na iene Cada passo que andei Tá senti seguro Um gajo na chive Mama que os santos Tende via Tende via Tende via Tende via Tende via Tende via